Comissão técnica do Gabriel Milito, a gente já consegue ver um Atlético bem diferente, inclusive taticamente, time de saída com três ali e várias outras situações táticas ao longo do jogo. Como vocês conseguiram potencializar esse tempo de trabalho para a gente já ver um time diferente tão rápido? E para o Paulinho, o Atlético publicou há pouco que você já é o terceiro maior artilheiro da Libertadores na história do clube, atrás apenas do Hulk e do Jô, campeão em 2013. Queria te perguntar sobre a sua relação com essa competição vestindo a camisa do Galo e se aos poucos a gente vai vendo o Paulinho engrenando, muita gente questionando naquele início de temporada, o Paulinho ainda não é o mesmo de 2023 e já na estreia da Libertadores você faz dois gols, a importância disso para você também. Obrigado. Boa noite a todos. Desde a chegada do Milito, ele foi muito claro naquilo que ele pensava como futebol. E desde o primeiro treino e das atividades que ele propôs nos treinamentos, ele quis implementar a ideia de jogo dele o tempo inteiro, desde o primeiro dia. E ele é um treinador com uma didática muito interessante. Então ele faz com que os jogadores, ele tenha essa facilidade, que os jogadores absorvam a ideia de forma muito rápida. Claro que essas ideias dependem de um tempo. E implementar ideias é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Então, obviamente que com o passar do tempo agora, os movimentos do time vão ficar mais evidentes e vocês vão começar a ver isso de uma maneira melhor. Bom, primeiramente, boa noite. Bom, primeiro eu fico feliz com esses dados, com esse número. Já em tão pouco tempo com a camisa do Galo, é importante para mim. Depois de quatro anos e meio fora, vamos voltar para o Brasil e passar por esses momentos, por essas emoções que para todo jogador é importante. Eu fico muito feliz. E é isso, eu venho sempre muito focado, trabalhando bastante, seja no início da temporada, seja no meio, no final. Eu quero sempre estar pontuando, quero sempre estar ajudando o time, seja com gol ou com assistência, de alguma forma. E é isso que todos querem e esperam de mim. E eu vou continuar trabalhando sempre para poder chegar nos jogos, seja na Libertadores, agora na final do Mineiro, brasileiro, para poder ajudar o time com as chances que eu tenho e assim conquistar as vitórias para a gente buscar os objetivos. Boa noite, Lucas Paulinho, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. E a pergunta para o Lucas, do primeiro tempo, hoje a gente viu algumas mexidas, os Arátio Lemos que começaram o Clássico, hoje não iniciaram, o Alisson teve uma oportunidade. E o time funcionou de uma forma diferente, mas funcionou bem. De novo, a avaliação de vocês ali à beira do gramado, o Atlético funcionando bem no primeiro tempo. E Paulinho, uma vitória dessa na estreia de Libertadores, o que que deixa o Atlético ainda mais forte para o Clássico de domingo, na final de campeonato que o Atlético vai ter que vencer? Bom, o Milito, ele trabalha muito em cima do contexto de cada jogo. Jogo a jogo, leva em consideração diversos aspectos, adversário, competição, a competitividade interna, o fato da gente ter um elenco hoje muito qualificado, dá muitas possibilidades para ele, sem perder as ideias do modelo de jogo dele. Algumas estratégias, claro, que ele sempre vai ajustar conforme o adversário, foi o caso de hoje, em relação ao último jogo, mas sem perder as características daquilo que ele pensa de futebol. E aí ele aproveita, claro, as possibilidades do elenco para ir ajustando de acordo de jogo a jogo. Bom, acho que é uma vitória muito importante, fora de casa, numa competição que, no nosso modo de ver, é a mais importante do continente. Com certeza nos dá muita confiança para chegar domingo agora e fazer mais um belo jogo, mais uma bela partida durante os 90 minutos, para a gente poder sair com o pentacampeonato que vai ser histórico para o Galo. Boa noite, Lucas. Breno, galante do Hoje tem Galo. Lucas, você falou aí das ideias de jogo do Milito e a gente está vendo que o Atlético, independente de jogar dentro de casa ou fora de casa, com qualquer adversário, o Atlético está propondo o jogo e está jogando praticamente no campo do adversário. Essa seria a principal ideia do Milito para esse time do Atlético, independente de onde jogar, jogar dessa maneira. E, Paulinho, ano passado também você começou tendo dificuldade para fazer gol no Mineiro, né? E aí, quando chegou na Libertadores, você engrenou e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tem algo especial nisso? A Libertadores te dá essa motivação a mais para começar uma temporada? Dá para pensar numa temporada parecida com a passada? É uma das características principais da ideia de jogo dele. Existem outras, mas ele gosta muito de controlar o jogo através da posse de bola. Isso é uma ideia bem complexa, né? Que, como eu falei na outra resposta, demanda um pouco de tempo, demanda muito treinamento, mas aos poucos a equipe vai ficando com a cara e com as características que ele pretende implementar. Mas sim, com certeza é uma das ideias principais da equipe dele. Bom, com certeza a Libertadores é uma competição que mexe com os nossos olhos, com os nossos brilhos. E, para mim, já é a terceira vez que estou jogando a Libertadores. Joguei uma com o Vasco, é a segunda que estou jogando com o Atlético e, com certeza, sempre foi uma motivação a mais, não só para mim, como para todo o grupo. E nós temos um objetivo nessa competição, que é conquistar o bicampeonato para o Galo. E, com certeza, eu vou entrar todo o jogo com faca nos dentes para poder buscar as vitórias que a gente merece. Boa noite, Raúl Zapata para a Orbita do Fútbol. Professor Lucas, que tan rápido ha sido a adaptación do estilo de jogo do professor Milito com esta versão do Atlético Mineiro? Se é fluido. E, para o Paulinho, é importante para você marcar goles. Para que está o Atlético Mineiro em esta competência Copa Comedó-Libertadores de 2024? Muito obrigada. É, como eu tinha respondido na pergunta anterior, o Milito tem muito boa didática no que se refere para implementar as ideias de trabalho dele. Tanto no treinamento, como nas outras atividades, como explicação de vídeo, ele veio com boas ideias e também tem, claro, as características dos jogadores, que tem essa facilidade também para absorver. Nós estamos trabalhando com um elenco de muito boa qualidade e eles têm essa facilidade de entendimento daquilo que o Milito quer. Então, por isso, já foram uma semana e meia de trabalho nos jogos que estão acontecendo, nós já começamos a ver muita coisa da ideia de jogo dele principal. Bom, para mim é muito importante fazer gol todo jogo, pontuar todo jogo, seja com gol, assistência, o que for. Mas, com certeza, nós o Libertadores tem um gostinho especial por ser a competição mais importante do continente. E, como eu sempre venho falando, acho que, de todo jogo, a gente entrar focado nos nossos deveres e a gente vai fazer grandes partidas para poder sair com as vitórias e eu particularmente sempre pontuando também. Boa noite. Boa noite. Boa noite por aqui, Pablo Rondondé. E, mais além do gol, profe, como te cae na confiança o poder marcar dois goles no início do Libertadores, já que só havias podido anotar dois no Campeonato Mineiro. Depois de a gente ter feito um ótimo primeiro tempo, o início do segundo tempo teve a questão da bola parada, acabamos sofrendo gol, faz parte do jogo, certamente o Milito vai corrigir isso. E, naturalmente, por estar jogando fora de casa, o adversário se entusiasma junto com a torcida e ali tivemos um momento um pouco mais abaixo. Mas, logo, a confiança foi sendo retomada, as trocas funcionaram muito bem e isso conseguiu fazer com que a equipe se mantesse com o mesmo padrão. Isso é importante frisar. E, logo em seguida, a gente conseguiu ainda fazer mais um gol e controlar o restante da partida. Bom, fazer gol sempre vai nos dar confiança. Eu, particularmente, sempre busco fazer gol nos jogos e, com certeza, dar mais confiança, ainda mais, para um jogo tão importante que a gente vai ter no domingo, que é um clássico, é uma decisão de título, onde a gente tem total condição de ser campeão. Boa noite. Boa noite. Por cá, Jesus Valenzuela para Entre Deportes, desde Maracayá, Estado de Aragua. Profe, perguntarle, como pudo percibir, que sensaciones le dejou ese primer tempo donde ustedes prácticamente liquidaron el partido, se adueñaron desde los primeros minutos, que sensaciones le dejou todo esto e como cree usted que le puede entregar con que equipo cree que se puede encontrar ya el profe Diego Milito para los siguientes partidos e para Paulinho. Como te encontraste, con la defensa del Caracas Football Club, anotaste un gol, pero cuéntanos que tan complicado te pudiste sentir dentro del partido, no? Esse tem sido o desafio do Milito, como a gente sabe, faz pouco tempo que ele chegou e tem, durante esse trabalho, implementado as ideias dele, mas como eu respondi na outra pergunta, demanda tempo. Quanto mais possibilidades de treinamento e dia a dia ele tiver com a equipe, com certeza os jogadores vão conseguir absorver melhor as ideias daquilo que ele quer e manter durante mais tempo essa qualidade do primeiro tempo que a gente viu. Mas acredito que hoje já se percebeu mais e a ideia é que isso aconteça jogo após jogo. Bom, o Caracas veio numa proposta muito de linha baixa, de tentar buscar um contra-ataque num erro nosso, mas o Milito posicionou a gente muito bem nos treinamentos, fazendo com que a gente tivesse a posse da bola, o controle do jogo, com muita paciência para nos momentos certos a gente achar os espaços entre linhas, tanto na laterais, para a gente poder atacar, infiltrar e assim conseguir as finalizações para fazer o gol. Boa noite, parabéns. Eu sou Luiz Felipe Gonçalves para o Minuto Informativo. Eu tenho duas perguntas, uma para o treinador e outra para o Polinho. Para o treinador, você, como planeou a partida, tomando em consideração o estilo do Caracas e para o Polinho, você faz um bom partido. Você imaginou ou esperava este resultado de 4x1? Obrigado. Bom, embora a gente tenha analisado muito a equipe do Caracas, aconteceu um fato que foi a troca do treinador. Então, tivemos que buscar mais informações ainda de como esse treinador trabalhava nas outras equipes anteriormente e acabamos ficando até com algumas dúvidas de que forma ele poderia tentar nos surpreender, já que seria um trabalho iniciando hoje, no jogo de hoje. Mesmo assim, embora, como eu disse, o Milito, ele prepara muito jogo a jogo em relação à estratégia, ele não abre mão muito do seu estilo de jogo, não abre mão do seu modelo. Então, durante a partida, a gente foi fazendo o diagnóstico, conversando e buscando, desde que fosse importante fazer pequenos ajustes e funcionou de uma forma muito boa. Bom, com certeza não era o resultado que a gente esperava, ainda mais se tratando de uma competição onde todos os times que estão no nosso grupo têm a tradição de estar sempre na Libertadores, mas a gente confiou no nosso potencial, a gente confiou no nosso plano de jogo, na nossa estratégia, que fez com que a gente buscasse os espaços e tivesse paciência para poder, no momento certo, atacar, fazer os gols. e dar a vitória para o Galo. Boa noite, Samuel Valiente para o agregado. Tengo duas perguntas, uma para o professor, outra para o Paulinho. Felicidades por a vitória, felicidades por o doblete. A primeira pergunta para o professor é como evalúa o desempenho de seus jogadores e que aspectos cree que se devem melhorar para os seguintes encuentros da fase de grupos. E para o Paulinho, quais cree que são os principais desafios do Atlético Mineiro para esta Copa Libertadores e como pensas aportar para os próximos encontros? O desempenho individual dos jogadores hoje no jogo foi muito bom, tendo em vista, inclusive, dos jogadores que entraram. Então, a ideia de reforçar é que temos um elenco muito forte, um elenco qualificado, para que, independente das trocas que aconteçam, seja pela questão estratégica, seja pela questão física, o nível de desempenho da equipe se mantenha. Então, o nível de jogadores é muito bom e a equipe, coletivamente, com as trocas, acabou não sentindo. Isso é importante. Sobre aquilo que precisamos melhorar, com certeza, o Milito já está atento, vai observar muito e vai fazer as correções durante a semana. Bom, como eu falei, o nosso time tem um elenco muito bom e está num grupo, como eu falei, de quatro times que têm muita tradição na Libertadores. Mas a gente sabe que não tem favorito nesse momento. A gente sabe que todo mundo tem que lutar pelos seus pontos, pelas suas vitórias, seja fora de casa ou dentro de casa e é isso que a gente vai fazer. Conseguimos uma vitória importantíssima agora e temos dois jogos em casa contra o Rosário Central e Penharol para poder pontuar e assim buscar classificação para a próxima fase. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Lucas. Encerramos aqui a entrevista coletiva. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Agradecer a minha mente Arena Web Sem que ninguém Faz como tu faz O Arena Web é diferente Dos iguais O Arena Web é diferente Dos iguais Eita papai Arena Web Sem que ninguém Faz como tu faz O Arena Web É diferente dos iguais O Arena Web É diferente dos iguais Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção.